Nessa caminhada aqui eu encontrei o nosso amigo Josué aqui ó, beleza Josué? Feliz ano novo para você meu irmão Aí o Josué já me perguntou, chegar mais perto do Josué aqui, o que tem que fazer para parar de beber? Ano novo galera, desafio, superação, meta, coragem, garra, vocês são foda, você pode tudo aquilo que você quiser, acredita, vem comigo, é 2019, é o ano do desafio! É ano de você conseguir tudo aquilo que você quer na sua vida, é ano de você performar, é um ano da virada, é um ano de você ser o que você nunca foi, não deixe que façam de você aquilo que você não é, você sabe do seu poder, você sabe da tua garra, você sabe da tua determinação, você é poderoso, você é como esses fogos, nasceu para brilhar! É, acabou a euforia, agora é voltar para casa, está lotado aqui, amanhã é melhor hoje, vou estar aqui já de manhã, vou mostrar a diferença para vocês, quase não dá para andar E aí, viu a mágica? Olha lá! Sete da manhã, meu amigo, não é para qualquer um, e para você, você que é guerreiro, você que é mestre, você que quer fazer por onde em 2019? Nossa, já estamos em 2019, hoje de madruga eu estava aqui comemorando o ano novo e agora estou na vibe, estou na meta, estou no foco Eu saí de casa, vocês viram aí, fiz lá um ranguinho rapidinho, fiz também aí a minha água com limão, que é muito bacana e agora, no mínimo, 5km de caminhada, olha lá Para cumprir a meta do primeiro dia, estamos juntos Andar na areia fofa aqui e vamos para cima Focado na meta, na vibe 365 dias comigo, vem, vem que tem Tipo, a galera meio que acampou aqui, tá ligado? Olha lá, olha É, não fui só eu que acordei cedo não, mas aí é moleza, né? Quero vir cachaçar, ir para casa e depois voltar e fazer o que eu estou fazendo aí, no mínimo 5km Daqui a pouco a gente está lá no Red Dragon Sabe o que eu estou aprendendo com o primeiro dia já? Você não pode deixar os fatores externos impedirem o que tem que ser feito Eu estava com um microfonezinho de lapela, aí fui ver que ele não estava funcionando Não sei se quebrou, o que aconteceu Eu estou gravando com o áudio do próprio celular Mas é isso, ainda bem que eu consegui ver o defeito a tempo Cara, estou numa vibe, numa energia, parece que eu consigo sentir a energia de vocês aí Torcendo a energia de vocês, falando vai, você consegue, eu sei, está muito cedo ainda É o primeiro dia, cara, primeiro dia de 365 Vamos lá, estou animado Meio que essa parada não tem roteiro programado, o roteiro vem aqui, ó, do coração Quero agradecer as pessoas que estão junto comigo nessa vibe Muitas pessoas mandaram mensagens no meu Instagram, arroba Nando Pinheiro Oficial Falando, cara, estou junto contigo nessa E cara, para mim é uma honra poder estar motivando vocês a tirar a bunda da cadeira Fazer uma atividade física todos os dias, nem que seja 15 minutos Eu já estou caminhando há 36 minutos Então, o que eu falei que ia cumprir pelo menos 15 minutos no dia Hoje eu já estou batendo Mas eu posso mais Eu não posso me contentar E você não pode se contentar só com a meta A pequena meta Ultrapasse a meta, velho Ultrapasse, você pode Trinta e sete E trinta e dois Caminhando Ultrapassar suas metas, seus limites As barreiras As barreiras que moram aqui Aí já rodei quatro quilômetros O Apple Watch aqui, avisando Então, voltando já vai dar oito quilômetros Então, você vê Tem limitação Tá gravando essa série pra vocês durante 365 dias Vai me ajudar em vários fatores Como eu disse Vai ter dia que eu não vou estar legal Eu tenho certeza disso Vai ter dia que eu não vou querer Cumprir o que eu prometi pra vocês Talvez eu vá falhar com vocês Você tem que comentar aqui Você tem que me dar força Comenta aqui Eu acredito em você Pois eu acredito em você Eu acredito em vocês aí Quem me conhece sabe que ao chegar nesse ponto Rola um ritual Chegamos aqui Você pode tudo Acredita Chegou, cumpriu Deu as três batidas lá Acabou não Você pode mais Aqui ó Natureza Maravilha Tudo que Deus nos dá Com extrema gratidão Primeiro dia do ano Tô muito animado Como eu disse Vamos pra cima Agora eu vou fazer aqui Umas flexões Pagar pelo menos umas 30 E depois voltar pra casa Voltando agora Pra dar oito quilômetros O de hoje tá Tá pago Obrigado aí Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Mas realmente se inscreve no canal Pra você acompanhar Mais vídeos da série 365 dias Ronaldo Pinheiro Comenta aqui embaixo Se você tá na mesma vibe É nóis I am Logan Nessa caminhada aqui Eu encontrei O nosso amigo Josué aqui ó Beleza Josué? Bom dia aí Feliz ano novo pra você Meu irmão Obrigado pra você também Aí o Josué já me perguntou Chegar mais perto Josué aqui O que que tem que fazer Pra parar de beber Parar de beber cachaça Parar de beber cachaça Josué Eu acredito numa máxima Que é o seguinte Nós não podemos Nos punir E a gente não pode Colocar pra dentro Aquilo que nos faz mal Se a cachaça Te faz mal O que que você tem que fazer? Parar? Parar Aí você perguntou E é o que é mais difícil É o mais difícil Mas quanto tempo você bebe já, velho? Eu tenho sete anos de idade Sete anos de idade? Tu tá com quantos anos agora? Sete Cara Tipo Que que a bebida Que que a bebida fez você perder na sua vida? Ah com a bebida Eu já perdi muita coisa Por exemplo? Já perdi mulher Já perdi emprego Sempre trabalhei Mas já perdi Bons serviços Por causa de cachaça Tá E E o que que você ganha Parando de beber Então? O que que você acha que você ganha Parando de beber? Quais são os benefícios? Sua vitória, né? Você acredita em Deus? Eu acredito Pede pra ele Suplica pra ele Ele te ouve Ele tá te ouvindo Ele fez eu parar aqui Pra conversar contigo Não sei se tu acredita nisso Mas eu acredito Fez eu parar aqui Pra bater um papo com você Você tava deitado aqui? Sim Eu acredito Eu sei que Não existe droga Pior do mundo Em geral De Brasil Ao exterior De que a bebida alcoólica Não existe droga Pior do mundo E é difícil De deixá-la Você tem que ir diminuindo Um dia toma 5 Outro dia toma Um dia toma 10 Outro dia toma 8 Outro dia toma Aí um dia vai chegar Um dia vai chegar Você vai tomar só uma Aí depois não quer mais Depois não quer mais Depois que você chegar Que você beber Só uma ou duas Tá na hora de parar Mas não pode brecar seco É Os micobre Fica tudo avoroçado A pessoa fica no estado de neiro Complicado É, é Cara Felicidade na tua vida aí Opa Falou, irmão Obrigado, pastor Fica com Deus Tamo junto Que Deus acompanhe Valeu Tamo junto Valeu Que presente do meu Do meu pai Cara Como é bom Poder conversar Com uma pessoa Que muitas vezes Ninguém conversa, cara Porra Primeiro dia De filmagem Eu recebi um presente Desse De poder conversar Com um amigo Que passa por um problema Essa é a vida real Meu povo Eu tinha parado Eu tinha parado de gravar Aí sentei Pra conversar Com o cara As pessoas Só precisam ser Ouvidas Só isso Obrigado Obrigado Pai Obrigado Meu pai Obrigado Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos